O que é o Hélida Lira? 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 É isso aí pessoal, muito obrigado pela sua participação, obrigado por assistir esse vídeo, vamos ter muito mais, a gente vai deixar o link aqui, o card das playlists anteriores, para vocês assistirem, se desenvolverem, mas aqui já está para dançar muito forró a noite toda, com o Hélida Lira, essa linda modelo profissional e também dançarina, muito obrigado. É isso aí pessoal, acompanhem, fiquem com a gente, se divirtam. As redes sociais de todos nós aqui, Compasso TV, Compasso Dense e o Hélida Lira. Até mais. Obrigado, beijo, 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 tchau, tchau, tchau gente, tchau, tchau, tchau Hélida, até mais, tchau, tchau. Essa hora não olha para a câmera, fala faz como se você está falando um com um. Você entendeu? Aqui é o giro que vem, eu sou o José Paixão, é o Cearinha se arretado, leva, leva de novo.